O Detran vai leiloar cerca de 3 mil veículos no período de 1 a 3 de julho deste ano. Entre os itens a serem vendidos estão automóveis recuperáveis e em sucatas recolhidos no pátio há mais de 60 dias. A empresa responsável pelo leilão será a Leilomaster. Os interessados poderão fazer a inspeção visual dos veículos de 21 a 25 e de 28 a 30 de junho, das 8 da manhã às 5 da tarde. O pátio da empresa fica na Avenida Militar Q, na área L, lote A, no Jardim Guanabara, aqui em Goiânia. As imagens são ilustrativas, essas imagens que a gente está mostrando para vocês, elas também serão disponibilizadas exclusivamente, gente, pelo site, anota aí. www.leilomaster.com.br e também no site do Detran, o www.detran.go.gov.br. O Detran lembra ainda que o proprietário do veículo, em qualquer momento antes da realização do leilão, pode reivindicá-lo, sanando o problema que ocasionou a retenção e fazendo a retirada. Então, se você tem algum veículo aí apreendido, você pode correr atrás para acertar todos os débitos e pegar o seu veículo de volta antes que ele seja leiloado. Então, se você tem algum veículo aí. E aí